Agora sim, vamos direto para o Pedro Miro Gouveia, redação do Correio Notícias, com o Jota Silva. Jota Silva, meu querido, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Acta. Boa noite, Dereck, boa noite a todos ligados aqui no Jornal do Acta. Olha, primeiro eu quero começar falando aqui de um caso que aconteceu no município de Pariconha. Ontem, por volta das seis horas da manhã, um homem, cujo nome é preservado, e estava saindo para trabalhar em água branca. Quando ele saiu, perto da janela do quarto dele, em frente de casa, tinha um elemento altamente estranho aí, bem despojado no pé da janela. Então, o homem, o dono da casa, perguntou o que é que ele estava fazendo ali. E ele disse, eu estava dormindo, porque a minha moto quebrou num povoado aqui próximo, e eu dormia aqui na calçada. Então, o dono da casa, como estava apressado, não viu problema nisso. Foi embora, foi trabalhar. Para surpresa dele, quando ele retornou por volta aí, das duas da tarde, primeiro, já viu logo de longe, que parte do telhado da casa dele havia sido removida, tinha sido destelhada a casa. Quando ele entrou, e aí, surpresa, a bicicleta e um aparelho de telefone celular lanterninha, tinham sido levados. Ele não teve dúvidas de que se tratava desse elemento. Chamou a polícia, a polícia saiu em busca dele, a polícia encontrou, mas só a moto que o elemento disse que tinha quebrado e que tinha deixado em outro povoado. Uma cinquentinha, que foi apreendida pela polícia. Ele até foi visto por testemunhas, fugindo aqui na direção do Delmiro Gouveia, na bicicleta da vítima. Mas não foi localizado pela polícia. Agora, uma outra informação. A polícia agiu rápido no município de Piranhas, ontem, por volta das 7 horas e 30 minutos da noite. E, numa ação de patrulhamento, localizou três homens. Um disse que é de Majóis e Doro, aqui no sertão, Dereck. Outro disse que é aí de Maceió. Já outro disse que é do município de Olho d'Água das Flores. Os três confessaram para a polícia que vinham praticando tráfico de drogas no município de Piranhas há pelo menos quatro meses. E, depois, levaram os policiais até uma localidade onde foram encontradas bombinhas de maconha e pedras de craque. Esses elementos foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia de polícia em Piranhas mesmo, onde estão reclusos à disposição da justiça. Agora, eu quero falar de um caso em São José da Tapera. Trata-se de um possível crime ambiental. Lá naquele município, bem na entrada da cidade, para quem já foi lá, sabe que tem uma lagoa, uma linda lagoa. E esta lagoa está, mais uma vez, poluída. Esses peixes aí que você vê nas imagens morreram. E, segundo moradores lá de próximo do local, teria sido em decorrência da grande poluição da água. E aí o oxigênio ficou pouco na água, de modo que os peixes acabaram morrendo. Eles foram retirados neste fim de semana. A prefeitura foi a ação que ela encontrou. Olha aí. Contratou alguns moradores, alguns populares aí da localidade, que foram até a lagoa para retirar esses peixes daí de dentro da água. Daí foi feita a limpeza. Estava uma podridão grande, um péssimo cartão postal aí para a cidade no período aí de festejos de fim de ano. Olha só. E a caçamba. Saiu uma caçamba cheia de peixe morto, que foi recolhida aí neste fim de semana. A prefeitura disse que vai tomar outras medidas de isolamento, por exemplo, neste local, e fiscalização para que as pessoas não joguem lixo dentro da lagoa. Lembrando que tem várias casas que despejam o esgoto de casa dentro dessa lagoa aí. Não é a primeira vez, inclusive, que há uma grande mortandade de peixes como esta aí que a gente acompanhou. A gente entrou em contato, Dereck, com o IMA para tentar uma resposta sobre este caso, mas infelizmente ainda não conseguimos esse feedback por parte do IMA aqui no estado de Alagoas. Então, está aí a situação complicada, uma situação delicada de crime ambiental, e é uma situação que deixa a gente triste. Eu conheço a lição de Rua da Tapera, e é um grande, um lago bonito, bem na entrada da cidade. E aí cabe às pessoas, Dereck, os vizinhos ali cuidarem bem disso. Esse lago aí já foi, inclusive, daí já foi tirado o pão de cada dia de muita gente. Olha aí uma tristeza, olha a quantidade de peixes, Dereck, aí, mortos. Um grande peixe, a gente já viu em alguns outros lugares aqui do país, já aconteceu, se não me engano, ali em questão de Marechal Deodoro também, lembro de uma notícia desse tipo, mas eu me lembro aqui, enquanto eu estava contando, que é uma situação parecida com o que passa a Lagoa Mundau, aqui em Maceió, que muitas famílias que moram ali na beira da Lagoa, na Orla Lagunar, despejam o esgoto na Lagoa. Isso acontece o tempo todo aqui, são a da Lagoa que tiram, né, o suru, que é o sustento, é a base do sustento de muitas famílias, mas isso não tira o fato de que é muito poluída a Lagoa, infelizmente, também, por esse mesmo motivo que você apontou, que é a população noção de esgoto dentro da água. É verdade, e isso precisa de uma ação das secretarias municipais de meio ambiente, né, a gente vê que, pelo menos aqui no sertão, Dereck, as secretarias são praticamente figurativas, né, só para manter um secretário no cargo. Lamentavelmente, esse, e pode ter uma ação importante, pelo menos para coibir, né, que um lago como esse daí, por exemplo, seja tão poluído e haja, né, um crime tão grande desse daí, ambiental. Dereck, está todo mundo querendo curtir aí o Réveillon, todo mundo estava acompanhando agora há pouco aqui no Jornal do Acta, e aqui em Delmiro Gouveia, estava tudo planejado para ter a festa de fim de ano, o município ainda não confirmou oficialmente, mas eu estava conversando aqui com a assessoria de comunicação do município, e a certeza aqui é muito grande de que não haverá festejo aqui no município de Delmiro Gouveia também, seguindo aí o que pelo menos 20 municípios já decidiram em todo o estado. O município de Pariconha também não haverá festa, e o município de Água Branca também está desistindo. Então, sem festa de fim de ano, não é o momento, né, Dereck? Tem que esperar um pouquinho mais, o pessoal está bem avechadinho aí, para ir para um ralacoxa, mas tem que esperar um pouquinho mais. Mas são quase dois anos sem ralacoxa, Jota Silva. Mas é isso mesmo, tem que ter um pouquinho mais de paciência, vamos esperar um pouquinho mais. Eu digo isso direto aqui no meu programa de rádio, aqui em Delmiro Gouveia, Dereck. Aqui da redação do Correio Notícia, com muita satisfação, Jota Silva para o Jornal do Acta. Valeu, Jota, muito obrigado. E como disse Jota Silva, está com o celular de ralacoxa? Espera um pouquinho, só um pouquinho mais, deixa vacinar mais, minha gente. Rola coxa não. A ralacoxa depois. Jota, muito obrigado, até amanhã. Um abraço para toda a turma aí do Correio Notícia. Também bom trabalho para vocês. Até amanhã. Valeu, Dereck. Muito obrigado, boa noite.